Fala meus amigos youtubers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um conteúdo para o nosso canal. Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento da nossa bombinha na nova hidroponia, o funcionamento da nossa primeira bancada que a gente vai estar colocando para funcionar, a bancada da maternidade, como que ficou, qual foi o jeito que eu estou utilizando para estar começando a funcionar essa bancada. Mas antes de começar esse vídeo, já peço a você para deixar aquele like aí para fortalecer o nosso canal, o nosso vídeo, isso nos ajuda bastante, é uma forma de eu estar percebendo que vocês estão realmente gostando do nosso conteúdo. Para você que não é inscrito no canal, convido a você para se inscrever no canal, venha fazer parte da nossa família para mim estar aprendendo com você e estar passando o que eu sei para você aí estar começando a sua hidroponia. Estou aqui dentro da minha hidroponia onde tudo começou, quero continuá-la melhor, eu quero até aumentar ela mais, mas foi onde tudo começou, eu aprendi aqui e recomendo a você que tem interesse de estar trabalhando com hidroponia, faça como eu aqui, primeiro faça uma pequena, aprende, porque aqui você vai aprender tudo, sobre hidroponia, sobre pH, sobre EC, sobre doença, praga da raiz, tudo você vai estar aprendendo aqui nessa pequena hidroponia para depois você estar passando por uma hidroponia maior, que tudo na vida a gente aprende na prática. Então eu convido a você agora, venha conhecer a minha nova hidroponia, como que está funcionando, vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo de como hoje ela está, beleza? Um forte abraço e vamos para o vídeo. Então meus amigos, aqui a gente já está dentro da nossa casinha, onde que a gente vai estar ligando a bomba, né? Para estar jogando a solução lá para as nossas bancadas. Já quero mostrar aqui para vocês aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei duas caixas d'água, eu expliquei para vocês aí para que, do que, porque eu estou usando duas caixas d'água, né? Para quem não viu, é só voltar nos vídeos aí que vocês vão ver, o último vídeo aí a gente fala sobre isso. Aqui, ó, essa caixa d'água aqui, eu pego a água do rio, né? Eu faço todo o tratamento da água. Como vocês podem ver, olha, olha o que é a sujeira que tem nessa água. Imagina eu colocando essa água direto na caixa que vai jogar para nossas plantinhas, né? Lá nas nossas bancadas. Essa sujeira todinha vai ficar rodando no nosso sistema. Você acha que vai sair alguma coisa? Você acha que a planta vai aguentar essa lama toda? Então, o que que eu faço? Eu trato minha água, ela é toda tratada nessa caixa, e depois transferida para essa outra caixa aqui. Vocês podem ver, ó, está transparente. Olha o fundo da caixa lá, ó. Está vendo só o fundo da caixa? Está limpinho. Então, é isso aí. Aqui é a hora da gente colocar a solução e aqui é a hora da gente começar a jogar para nossas bancadas. Aqui está limpo, né? Aqui, então tem muita gente aí que quer plantar na hidroponia e não quer ter esse cuidado. Esse cuidado aqui a gente tem que ter, a não ser que você utilize uma água já tratada da copasa. Aqui eu fiz a instalação da bombinha, né? Aqui eu chumbei no chão aqui para ficar bem protegido. Aquele cano ali é o do retorno das nossas bancadas. Coloquei um registro aqui. Esse registro é o que eu fecho para ir lá para as bancadas. Se eu quiser abrir ou fechar aqui, eu fecho. Coloquei esse registro meu. É um registro com engate rápido, né? É só desenroscar aqui se eu precisar fazer a manutenção na bomba ou trocar a bomba, fazer alguma coisa. Aqui eu coloquei um outro registro. Estou bem com o engate rápido. Aqui é o do retorno para fazer a oxigenação aqui na nossa água. Nessa aqui eu fiz, aqui é onde que vai fazer a sucção da nossa solução. Coloquei o caninho, o T. Aqui eu coloquei um outro registro normal. Isso aqui é só para abrir aqui, ó. Para vocês encher o mangotinho, que aqui está servindo como um mangote de cano, né? Aqui encheu ele aqui, ó. Fechou. Pode ligar. Lá na parte de baixo ali, ó. Eu coloquei a válvula, né? Tem a válvula aqui, aonde vai fazer a sucção. A minha bomba. Olha para vocês verem aí a bomba. Bomba WERC, né? Uma bomba muito boa de um CV. Aqui é o meu painelzinho de controle. Aqui está todo o meu contactor, disjuntor. Está tudo aqui dentro dessa parte aqui que está fechada. Está toda fechadinha aqui. Aqui eu tenho a tomadinha. Aqui tem o time, que é onde que a gente vai fazer a programação para estar jogando lá a solução nas bancadas. Aqui é onde é que a gente liga a energia e a parte da ligação da bomba. Então, é isso aí. É uma coisa simples, mas que realmente funcione. Aqui tem uma chavinha que você liga ela. Aqui eu coloquei o automático. E eu vou estar mostrando aqui para vocês o funcionamento. Olha aí o retorno aí, como que está funcionando. Bacana. Isso aí é para dar oxigenação aqui na água. para estar jogando lá para as nossas bancadas. Olha que filé que ficou. Aqui, olha. É só abrir. Abriu aqui e já está indo para a bancada. Essa daqui, registra aqui. Você regula qual a quantidade você quer que faça de oxigenação. Eu vou deixar toda aberta, né? Porque essa bombinha tem muita pressão. E vou estar mostrando para vocês lá como que está indo lá. Cair na água lá na nossa bancada. Então, meus amigos, aí. A primeira bancada aqui que eu coloquei para funcionar vai ser a bancada da nossa maternidade. Onde que eu vou estar colocando essas mudinhas para estar desenvolvendo, para a gente estar levando para as outras bancadas. Aqui está onde que eu fiz a ligação do retorno. Coloquei, furei aqui. Está bem bacana, bem furadinho. Coloquei o... Esqueci como é que é o lombo disso aqui, mas ele veda por dentro e onde que vai estar caindo a água aqui para o nosso retorno. Aqui é a nossa calha, né? A calha onde é que vai estar recebendo toda a água. Como vocês podem ver aqui, olha. Vou mostrar aqui, ver se dá para focar aqui dentro. A água correndo aí, olha. Olha, dá para focar a água correndo, está vendo? Isso aqui está só água, só. Não tem solução, até mesmo porque eu estou fazendo o teste. Não tem vazamento nenhum. Aqui, olha. Aonde que está as emendas. A gente faz as emendas aqui. Essa daqui a empresa manda já uma fita que ela é autocolante. Então essa fita aqui ela já cola o cano aqui, olha. Para se um dia você precisar tirar esse cano, né? Você não tem que cortar o cano. Então você pode também usar aquela vedacalha, né? Que aí não vai estar estragando o cano. Os primeiros dois canos que eu coloquei para funcionar, esses dois aqui. Eu vou dividir a minha bancada. Vou estar mostrando aqui para vocês como que eu estou fazendo. Aqui tem um registro, é o registro geral, né? O registro geral da bancada. Aqui eu fechei aqui e fecha todos os sistemas. Aqui eu coloquei as mangueirinhas, né? E eu fiz essa divisão aqui dessa bancada. Como tem oito canos, dezoito canos nessa bancada. Que essa bancada aqui é para toda a minha estufa. O que é que eu fiz? Eu dividi ela aqui, né? Em cinco partes. Primeiro eu vou colocar esses dois caninhos para funcionar. Então essa semana que eu vou colocar esses dois caninhos para funcionar. Eu coloquei um registro aqui para que a água só venha até aqui. E aí injeta aqui nas nossas duas bancadas. Podem ver que a água está passando. Está vendo a água está passando. Essa parte daqui eu ainda não coloquei ainda para funcionar. Mas se eu quiser plantar na próxima semana, eu vou plantar aqui. Essa semana eu planto essas duas. Na próxima semana eu vou plantar essas outras quatro aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu fecho esse registro, abre este. Aí automaticamente, na hora que eu abro esse aqui, eles já começam a funcionar. Não sei se vai dar para ver aí a água. Dando para ver a água, né? Correndo. Então, eu não preciso, pessoal, que a solução fique rodando no restante aqui dos canos. Porque isso só vai fazer com que a solução esquente. Porque não vai ter planta. Aí vai estar voltando para o retorno a água quente. Então, não tem interesse que fica rodando solução nesses canos. De acordo eu ir plantando, eu vou abrindo o registro. Então, isso aí é uma dica que eu estou passando para vocês. Eu nunca vi isso aí em nenhuma hidroponia. Se você achar interessante, fique à vontade a copiar. Se não achar também interessante, não tem importância, né? Para mim, eu achei muito interessante. Eu fiz isso aí e gostei. Se você tiver gostado dessa dica, deixe aí nos comentários para mim poder saber. A outra bancada que eu quero colocar para funcionar vai ser essa bancada. Essa bancada já é da fase final, né? Essa bancada aqui já é onde a gente vai colocar as mudinhas para até chegar na fase final. Quero fazer o mesmo sistema que eu fiz naquela laraça daqui também. Aqui é o registro geral. Aqui são oito canos. Então, eu vou colocar quatro canos para funcionar. Eu vou colocar um registro aqui. Eu coloco a primeira semana esses quatro canos para funcionar. Ou que seja a cada três dias. O período que for. Quando eu plantar os outros quatro canos, eu abro esse registro aqui. E a água vai vir até o final. A solução vai ter desce lá. Então, meus amigos, é isso aí, né? É um vídeo simples. Talvez ficou um pouquinho grande o vídeo aí. Mas eu tinha que mostrar para vocês como que está aí a nossa hidroponia. Aquele cano lá está fazendo a sucção. Esse aqui a gente vai utilizar para fazer a oxigenação. Para o sinal que tem uma oxigenação muito boa. E ali é o retorno que está voltando lá da bancada que a gente estava lá olhando agora. As bancadas lá da nossa maternidade. Já peço a você aí para deixar aquele like. Se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Achou esse vídeo interessante aí? Compartilha. Ajuda-nos a compartilhar esse vídeo. Para que mais pessoas possam estar vendo como está sendo a nossa construção da hidroponia. E como está ficando. Então, desde já, agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!